Oi galera, tudo bom? Esse vai ser o primeiro study vlog do nosso canal. Eu tô muito animada porque eu tô tentando fazer study vlog tem muito tempo, mas eu não tava conseguindo. Como vocês podem ver, eu tô estudando álgebra linear 2. Eu peguei a listinha que a professora passou. A primeira lista eu já acabei e agora eu tô fazendo a segunda. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aqui embaixo se vocês gostaram desse ângulo de filmagem e tal. Eu tinha gravado de outro jeito. Eu tentei outros ângulos, mas infelizmente não ficou legal o meu tripé. Ele é muito pequenininho porque eu queria fazer e eu não tinha mais lugar alto pra poder apoiar o tripé e ficar de um ângulo mais legal, mais confortável e tal. Infelizmente também não consegui aproximar mais a imagem porque ia cortar muito ou então ia tirar muita qualidade do vídeo. Então me deem esse feedback e escrevam aqui embaixo se vocês gostaram dessa angulação ou deem dicas também de outras angulações pra eu poder tentar. Eu fiz assim porque eu gosto muito, muito mesmo de assistir study vlog e eu gosto mais ainda daqueles que eu consigo acompanhar o que a pessoa tá estudando, sabe? Por exemplo, dessa forma vocês conseguem ver o que eu tô escrevendo e tal. Acho que dá até pra ler direitinho a lista. Do outro formato não dava, sabe? E isso me irritou um pouquinho, sendo bem sincera. Então esse é o primeiro study vlog do canal. Eu gostei muito, espero que vocês também gostem, tá? Eu gosto desse formato que vai passando aí, a pessoa estudando e outra pessoa vai narrando, entendeu? Se vocês não gostarem, cara, só avisar aí, veja outro formato sem problema nenhum, sem estresse, entendeu? A gente resolve as coisas. Eu não sei se eu vou ficar falando por todo o vídeo porque eu não sei, sinceramente não sei se eu tenho tanta coisa assim pra poder falar. Gente, eu tô amando muito esse canal. Eu peço realmente desculpas por não postar tanto quanto seria legal. Porque tá realmente bem puxado, sabe? Eu tô com os trabalhos pra fazer. As provas já estão quase todas marcadas. Eu tenho que estudar muito mesmo. Hoje foi um dia muito produtivo. Eu fiquei muito feliz e, assim, motiva muito, sabe? A continuar estudando. Esse study vlog, gente, é de engenharia. Não tem aquele glamour todo dos study vlogs de direito, de medicina, do pessoal também de ensino fundamental que tá mandando ver. Infelizmente não tem, gente. É isso aí mesmo. Não tem no Brasil. Mas é isso que eu posso mostrar pra vocês, sabe? Hoje, dia 23 de agosto, foi quando eu gravei a study vlog e também tô narrando aqui pra vocês. Espero postar logo, né? Porque quero ver a reação de vocês. Porque eu realmente gosto muito dos comentários. Sério, eu fico doida quando aparece porque eu realmente gosto muito de conversar com vocês e tal. Hoje eu estudei mais ou menos de uma e meia até às cinco horas da tarde. Eu acabei a lista toda. Foram cinco questões. Dez questões. E estudei química também. Eu fiquei na dúvida se deixava nesse formato mesmo um pouquinho de álgebra, um pouquinho de química. E como vocês podem ver, no final eu optei por deixar um pouquinho de álgebra e um pouquinho de química. Por que que eu não deixei tudo de álgebra? Porque pelo meu editor, o máximo de velocidade que eu consigo adiantar é vezes dois. E eu ainda achei um pouco devagarzinho, sabe? E não sei, eu fiquei preocupada de ficar um vídeo muito maçante com vocês só me ouvindo falando. Se vocês quiserem um vídeo maçante assim, só vendo, fazendo conta, pô, beleza, eu faço. Mas eu acho que vocês não vão querer, né? Então, aí eu tô fazendo química. Essa apostila, a professora que disponibiliza, ela fica lá na Xerox da faculdade. Eu comprei, deu uns 17 e pouquinho já com a encadernação. E, nossa, ela é maravilhosa. Eu, o que que eu tô fazendo? Eu tô adiantando a matéria. Porque eu sempre fui muito ruim em química, sabe? No meu segundo grau, química foi praticamente inexistente. Eu só tive mesmo no terceiro ano. Foi uma professora maravilhosa, chamada Carla, que dava inorgânica pra gente. E na época de cursinho, né, eu sofri muito com química. Sempre foi meu calo, sempre, 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 sempre. Então, eu sempre estudei muito, mas nunca fluiu, sabe? Pelo menos não da maneira que eu gostaria. Em simulado, nossa, só porrada. Em sala, também só porrada. Estudando em casa, também só porrada em química. Muito difícil. Então, na faculdade, eu falei pra mim mesma que ia ser diferente. E peguei a apostila. Então, eu tô adiantando matéria. Eu peguei o primeiro capítulo, resumi o primeiro capítulo todo. Botei no caderno oficial de química. Depois eu mostro pra vocês. E eu tô fazendo um resumo, resumo, resumo. Do capítulo todo. Separando as fórmulas importantes. Anotando os conceitos, palavras-chave. Exemplos, eu acho que eu não tô botando porque eu tô conseguindo entender legal. E também tô fazendo todas as questões da apostila. Como vocês podem ver, eu tô fazendo a terceira lista da apostila. Não achei muito difícil, mas tiveram algumas coisas que eu não entendi um pouco. Então, eu separei pra depois tirar dúvida com alguém ou com a própria professora. Porque eu acho que tá faltando dado, sabe? Mas, sei lá. Essa que eu tô usando é a caneta em gel da Uniball Signo, ponta 07. Eu não vou dizer pra vocês, assim, que eu tô muito contente com ela. Porque eu não tô. Eu não sei se eu que não sei usar direito a caneta. Ou se, de repente, ela que realmente tá com algum problema. Porque, nossa, ela tá falhando muito. Eu usei ela em sala durante a aula de álgebra. Eu copiei uma boa parte da matéria com ela. Quando não falhou, eu gostei bastante do resultado. Mas, infelizmente, as falhadas que ela deu, assim, me atrapalhou muito, sabe? Porque meu caderno é a 5. Eu ainda dobro a folha ao meio, desse jeitinho aí. Pra poder conseguir aproveitar melhor o espaço, tá? Então, minha letra fica bem pequenininha. E qualquer falhada, às vezes, tipo, faz o meu cá ficar muito estranho, sabe? E conforme você vai tentando consertar, vai ficando pior ainda. Então, assim, eu não sei realmente se sou eu que não sei usar a caneta em gel ainda. Ou se essa caneta aqui realmente não é tão boa assim. Não sei dizer se é a marca que realmente não é tão boa. Ou se eu que dei azar nessa única caneta. Não lembro direito o quanto que eu peguei nessa caneta. Eu acho que foi R$6,90, R$7,90, por aí. Eu achei meio caro pra uma caneta, né? Mas eu tava muito na vibe de ter uma caneta em gel. Porque eu vi a minha prima usando uma enquanto ela estudava. E, nossa, eu fiquei apaixonada. Só que a dela é da Bismarck. Então, eu procurei pra caramba a da Bismarck e não achei. E essa caneta foi a única caneta que eu achei com preço mais baixo, assim. E também com o corpinho dela menorzinho, sabe? Eu tinha achado uma outra muito bonita, mas eu achei ela muito grande. E eu vi que iria ficar bem desconfortável pra poder escrever. E provavelmente não teria espaço no meu estojo. Eu tô usando dois pra faculdade. E, assim, um tão bem lotadinho, sabe? Um, eu uso só o que... Eu coloco só o que eu realmente preciso, o essencial. Que tem a lapiseira, a borracha, a caneta esferográfica azul e outra preta. Minhas canetas da Estabilo, que são poucas. E uma Faber-Castell Fine Pen preta, que também aponta 0,4. Assim, eu não vi nenhuma diferença dessa Faber-Castell pras outras Estabilos. A única diferença mesmo é o corpinho. Eu acho a da Faber-Castell bem melhor de segurar. Porque ela é um pouco mais grossa e tem aquele formato triangular. Que, pra mim, encaixa melhor na mão do que o formatinho da Estabilo. Mas eu carrego pra tudo quanto é que é lugar, porque são as minhas principais canetas. Essa, em gel, ainda não tá nesse estojo. Porque ainda não tô com muita confiança nela, sabe? Pra tá no meu estojo principal. O meu segundo estojo, eu coloco os marca-textos. Eu ganhei uns... Umas canetas adesivas do meu namorado. São muito fofas. Fofas mesmo. Eu não sei como descrever como é que é, sabe? É tipo como se você colocasse uma washi tape numa caneta. Só que ela é transparente, sabe? Eu vou ver se eu mostro em outro vídeo pra vocês. É uma graça. Muito fofinho. Mas também meio caro, sabe? Eu só uso mesmo porque meu namorado me deu. E eu tenho mó dó de usar porque são muito lindinhas, sabe? Vendem com a capinha. Que eu vou mostrar depois. E também vendem só o refil. Mas, infelizmente, eu não achei vendendo só o refil. Eu achei com a capinha. Então, eu fiquei com duas capinhas. Nosso study vlog vai ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido. E muito obrigada mesmo por apoiarem tanto o canal. Eu fico muito feliz. Não esqueçam de curtir o vídeo. Deixar um comentário bem legal aqui. E de se inscrever no canal, tá? Ah, eu também comecei um studygram lá no Instagram. Se chama Views Studies. Eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de informação. E é isso. Muito obrigada por todo o apoio de vocês. Até o próximo vídeo, gente. Beijos.